Salve nação, e o PSG em? Nesse sábado enfrentou o Best pelo Campeonato Francês, e com mais um gol e show do brasileiro Neymar, a equipe francesa venceu pelo placar de 1 a 0, mas a individualidade de Mbappé voltou a falar mais alto novamente. Fica aí até o final do vídeo que você vai ver o golaço do Neymar e também a atitude proposital de Mbappé para tirar o gol do Messi. Após a partida, o técnico Gaultier falou sobre a relação de Mbappé e Neymar e revelou o que ele disse para o Mbappé após o francês não ter tocado a bola para o Neymar no jogo contra a Juve. Se liga aí! Eu tenho uma conversa com Kylian, que eu acho que ele disse, eu acho que ele disse a Né, há 2 segundos quando ele precisava fazer uma decisão e Kylian é foco sobre seu malão para o golfe. Mas eu sou convêco que Kylian fará As coisas parecem mesmo não caminhar a favor de Mbappé, foi divulgado hoje um vídeo nas redes sociais de um documentário da Amazon, onde Mbappé aparece sendo arrogante com o jogador Hakimi. O francês claramente trata mal seu companheiro de clube e ainda faz exigências pesadas para o jogador. Dá só uma olhada! Já na partida de hoje do PSG contra o Brecht, quem brilhou mesmo foi Neymar. Enquanto isso, Mbappé chegou a perder três gols feitos. Uma das jogadas que chamou atenção na partida foi a vingança de Neymar contra Mbappé. Após contra-ataque rápido, Mbappé apareceu livre na esquerda de Neymar. O brasileiro preferiu ignorar o francês e esperou a trapassagem de Messi, que acabou não conseguindo finalizar. Será que Neymar se vingou de Mbappé depois da partida contra o Juventus? Outra jogada de destaque da partida foi a lambança que fez Mbappé após atrapalhar o gol de Messi. Após linda jogada na linha de fundo, o argentino recebeu a bola e bateu cruzado. Mbappé, ao invés de pular ou tirar o pé da direção da bola, não se mexeu e a bola resvalou no pé do francês e foi para fora, para a clara irritação de Lionel Messi. Mas graças ao golaço de Neymar e lindo passe de Messi, o PSG venceu mais uma pelo Campeonato Francês e, de quebra, marcou o melhor início de Neymar jogando na Europa. Ah, só não esqueça que agora estamos sorteando duas camisas da seleção brasileira com a loja Supersportes. Para participar é muito fácil. Inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pronto, você está concorrendo a essas duas lindas camisas. E aí, nação? Vocês acham que Mbappé está individualista demais? A falta de coletividade do francês ainda vai atrapalhar o PSG? Eu quero saber da opinião de vocês através dos comentários. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e bora deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!